Professor, no seu consultório, chegou lá um paciente e você tem que fazer aquela diferenciação de um quadro primário, se é um transtorno de fato psiquiátrico ou se são sintomas secundários. Como é que a sua análise dentro de um consultório? O que são os exames subsidiários dependendo da queixa que você vai fazer? Como que você endereça esse paciente? Eu acho assim, a gente tem que tentar eliminar causas comuns, então se o paciente não tem um clínico de referência que está encaminhando, eu acho que coisas que podem lembrar, por exemplo, um ataque de pânico ou ansiedade e queixas muito parecidas nisso. Eu acho que questões tipo hormônio tiroideano, eletrocardiograma, dependendo da queixa do paciente, até um holter ou um tilt test, que possam ver, explicar fenômenos súbitos e não muito bem explicados. Existe um certo limite na capacidade de fazer diagnóstico psiquiátrico por exclusão. Se você pegar os guidelines da maior parte americanos, dos exames necessários para fazer o diagnóstico de pânico, você vai estar excluindo tudo. O paciente ou o plano de saúde do paciente vai gastar 35 mil reais para você fazer um diagnóstico por exclusão de transtorno de pânico e eu acho que não precisa. Se você tem uma boa história e você faz um diagnóstico positivo de pânico, você pode tentar excluir essas causas mais comuns, que eu falei, tireoide, cardíacas, arritmias, e iniciar o teste terapêutico. Existe algum risco nisso? Existe. Durante anos eu mostrava na aula para os alunos um slide de um paper, que era um case report, que se chamava Death, Fallen Clomipramine em Felcromocitoma. O paper era morte, seguindo-se a administração da clomipramina e um caso de felcromocitoma. Como você vai excluir felcromocitoma em todos os pacientes com transtorno de pânico que vem ao seu consultório, com crise de ansiedade? Sei lá, a gente está falando de algo que tem uma prevalência em até 13,5, 5% da população versus algo muito raro, que é o felcromocitoma. Conheço dois casos de fel, os dois eram estudantes de medicina. Ah, acredito. Sempre. Clássico, clássico. Mas, claro que se a pessoa vem com uma crise de pânico, com muita sudorese, excessivamente, você vai medir a pressão e a pressão está 23 por 14, isso não é pânico. Alguma coisa além do pânico está acontecendo. E isso é importante, muito importante. Porque minha tese de doutorado foi com pânico precipitado. Eu causava pânico nos pacientes com uma substância chamada flumazenil, que é um antagonista de bens desepínicos. E a pessoa fala, viu doutor, agora o senhor viu o que eu estou sentindo, o senhor me entende agora? E aí você vê, eu estou morrendo, meu coração está saindo pela boca. 120 batimentos e 13 por 8,5 de pressão, 14 por 9, quer dizer, discretos aumentos de pressão e frequência cardíaca para uma vivência subjetiva de morte iminente, tá? Então essas manifestações, vamos dizer, autonômicas, muito intensas, tem que fazer você pensar em alguma outra causa. Existem crises com predominância de sintomas respiratórios, isso existe. E provavelmente esse é o que é mais core, mais nuclear do transtorno de pânico. Esses pacientes provavelmente vão ser que têm uma resposta mais típica, tá? Vão ser os que têm mais esquiva de atividades físicas, vão ser os que têm mais esquiva de sensações somáticas em geral. É muito importante que pacientes com pânico param qualquer tipo de atividade física por medo de sentir essa excitação autonômica, né? E tem os pacientes que têm uma predominância mais de taquicardia, sudorese e outros sintomas que às vezes são menos graves, às vezes não têm uma resposta tão típica e algumas pessoas até suspeitam que são casos mais agudos de ansiedade generalizada. E a crise de pânico mais nuclear, ela tem predominância de sintomas respiratórios, aí hiperventilação, reflexa, sensação... Tem uma sensação de sufocação que leva à hiperventilação, que leva a formigamentos, tonturas e o restante da crise. Música 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 Música